Fala pessoal, depois do sucesso que foi o unboxing e o review do Razer D3, a Motorola mandou pra gente o Razer D1. Esse modelo aqui é o de dois chips com TV e a gente vai abrir a caixa rapidinho aqui pra mostrar o que tem dentro dela, além do celular, obviamente, né? Vamos lá. Então tá aqui a caixa do D1, certo? Como foi no D3, a Motorola enviou pra gente apenas um modelo de teste, então não tem aquele monte de papelada, manuais, garantia, que tem quando você comprar na loja. Então tá aqui o aparelho, ele é branquinho, certo? Tem também o modelo na cor preta, a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre ele, vamos deixar ele aqui. Aqui está a anteninha pra TV digital, é só plugar no P2. O fone de ouvido, tá aqui um cabinho USB e o carregador. Ele é um aparelho levinho, ele pesa só 110 gramas, tá? Dá pra ver aqui que ele se encaixa bem na mão também aqui. Ele tem uma tela de 3,5 polegadas, é menor do que o D3 que tinha 4, esse aqui tem 3,5, tá? Vamos ver aqui nas laterais. Aqui em cima tem um P2, né, pro headset. Aqui tem o botão liga-desliga, controle de volume. Do outro lado temos aqui a entrada micro USB, né, pra transferência, pra carregar também a bateria. E, vamos ver aqui atrás, tem uma câmera de 5 megapixels, não tem flash. Parece aqui um flash, mas na verdade é só uma espécie de espelho pra você se ver caso queira tirar aqui um autorretrato. Tá aqui o alto-falante. Aqui o simbolozinho dizendo que tem uma TV, tem TV digital aqui integrada, mas também tem a TV analógica, isso é bacana pra lugares que não pegam a TV digital, tá? E, diferentemente do D3, ele tem uma tampa que sai. Então, tá aqui a bateria. A bateria tem 1785 mAh. Tá aqui, esse aqui, pra vocês verem, ó. Os dois chips. Aqui pra colocar o cartão de memória. Ele vem com 4GB de memória interna. Não sabemos, mas provavelmente deve ser no mesmo esquema, tá? Não é... não tô falando com certeza, mas provavelmente deve ter só dois aqui disponível pro usuário. Aqui na parte de trás, aqui, ó, tem mais ou menos um revestimento... O revestimento é igual. O D3 não é Kevlar, tá? É plástico mesmo. Como vocês podem ver, ele também traz um Android 4.1.2. Tá? Ele tem 1GB. O processador dele tem 1GHz. É um single-core de 1GHz. A memória RAM também é de 1GB. Bom, aqui vamos aqui em armazenamento, só pra comprovar, ó. Ele tem 4GB, mas só 2.31 tá disponível. Então, provavelmente funciona no mesmo... Tem o mesmo probleminha ali do D3, tá? Provavelmente vai ter que usar um cartão SD, mas não vai dar pra instalar aplicativos no cartão SD. Vamos aqui ligar a TV rapidinho. Só pra mostrar. Vou colocar aqui o... A anteninha. Só aqui, rapidinho, só um exemplo aqui. Tá aqui a TV digital, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui. A qualidade não é muito boa, mas é isso. É só pra vocês verem aqui que está funcionando, certo? Bom, então é isso. Esse aqui foi o unboxing do Motorola Razr D1. Se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida, deixem aqui nos comentários do YouTube. Se quiserem falar direto com a gente, é só seguir a gente no Twitter e segue. Segue o Thiago, segue o Renê, que a gente vai tirar as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.